A ideia de que existe uma relação direta entre o povo e os políticos, ou a nova política, é uma falácia. Por quê? Porque a ideia da desintermediação, ou seja, a ideia de que político e povo se comunicam agora pela tecnologia e não há nada mais que os intermedie, apaga a presença dos intermediários digitais, apaga a presença das plataformas de internet, que são fruto de uma série de escolhas empresariais e técnicas que têm que estar na conversa. Isso não quer dizer que a gente tem que vilanizar essas plataformas, mas achar que desintermediou, não tem mais intermediário algum, é absolutamente uma falácia. Tem intermediário, sim, e são essas grandes empresas. E isso, esse cenário, interagiu com regras do jogo postas. E essas regras do jogo não foram projetadas para o jeito que o jogo é jogado hoje.